A CIDADE NO BRASIL Moro onde moro, moro, onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém, é lá onde moro, que eu me sinto bem. Não tem bloco na rua, não tem carnaval, mas não saio de lá, meu passarinho me canta a mais linda cantida que há. Coisa linda tem do lado de lá, coisa linda tem do lado de lá. Moro onde moro, moro, onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém, é lá onde moro, que eu me sinto bem. Uma casinha branca, no alto da serra, um coqueiro ao lado, um cachorro magro amarrado, um fogão de lenha, todo esfumaçado. Moro onde moro, moro, onde não passa ninguém, é lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem. Moro onde moro, moro onde moro, onde não mora ninguém, é lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem. Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. Moro onde moro, 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 moro onde moro